O meu partido é um coração partido E as ilusões foram todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Que eu nem acredito Que aquele garoto iria mudar Agora frequenta as festas do Gramombo Seus heróis morreram de uma foz Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero matar viver 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 Ideologia, eu quero matar viver